Essa parceria com a TV Assembleia, com a Assembleia Relativa, para nós é uma forma criativa, uma forma solidária, uma forma de nós buscarmos manter a qualidade do ensino municipal. Então existe engajamento, toda a nossa Secretaria de Educação, exige o engajamento de todos aqueles que fazem a TV Assembleia e nós só temos a agradecer ao presidente Temisco, todos aqueles que fazem a Assembleia, por terem entendido essa demanda e terem demonstrado essa solidariedade em relação à meninada de Teresina, que quer continuar a construir uma escola pública de qualidade para todos. Nós só temos a agradecer à população de Teresina por tudo, dizer que nós respeitamos a opinião da cidade, se manifesta por mudança. Nós desejamos que o prefeito eleito, doutor Pessoa, ele possa fazer uma grande administração para a nossa cidade, para a nossa cidade precisa. No último dia de 2020, me despeço desse lugar que representou durante alguns anos o meu compromisso público com cada um de vocês. Sou extremamente grato pela confiança, pelo carinho e por todos os aprendizados aqui conquistados. Saio com coração em paz e feliz por tudo que Teresina me ensinou. Nossa eterna gratidão.